O grande destaque do Atlético Paranaense já brilhou pelo Goiás e Walter chegou em busca de um desempate. Bom, né? Sempre é bom começar bem. Fico feliz mais uma vez que está aqui em Goiânia. Espero com a vitória, né? Joguei contra o Goiás duas vezes, perdi um e ganhei um. O início do Brasileirão para o goleador não poderia ser melhor. Walter deixou dele contra o Internacional, sofreu o pênalti para mais um gol e ainda fez o cruzamento no gol contra do zagueiro Paulão. Muito bom, muito bom. Nosso time vinha com uma cobrança muito grande. Vinha um resultado negativo na Copa do Brasil, mas esse brasileiro começou muito bem e dá continuidade aqui em Serra Dorada fazer um bom jogo no sábado. Por causa de uma punição ainda do ano passado, o Goiás não receberá o seu torcedor no jogo deste sábado, coisa que não é novidade para o atacante Walter. Já joguei, já joguei um jogo até próprio Atlético Paranaense. É diferente, né? É diferente, sem a torcida e tal, mas é bom para nós, nós estamos jogando fora de casa e vamos fazer de tudo para sair com três pontos daqui.